Antes de começarmos, vamos fazer alguns ajustes para otimizar sua experiência. Detectamos estas opções de idioma no seu console. Estão corretas? Ajuste suas configurações de tela. Obrigada. Agora selecione seu perfil. Não desligue o console quando este símbolo for exibido. Agora você pode iniciar Detroit. Lembre-se. Isso não é só uma história, mas sim o nosso futuro. Negociador no local. Evito. Negociador no local. Não para. Eu, eu, tem ela. Por favor, salve a minha menina. O que? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Está na hora. Não, não façam isso. Vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? Aquele metal pode se jogar de lá, a qualquer lado. Aquele metal pode se jogar de lá, a qualquer lado. Capitão Allen, meu nome é Connor. Sou o androide enviado da Cyber Life. Está atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá para acertar ele, mas ele está na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Teve alguma experiência emocional recentemente? Eu não faço ideia. Isso importa? Preciso de informações para escolher uma abordagem. Já tentou desativar com um código? É claro que tentamos. Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar. Ou você dá outro lado? O que eu tenho? Tchau, tchau. 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 Meu nome é Connor. E o seu? Qual o seu nome? Daniel. Foi o nome que eles me deram. Pra trás! Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Eu não vou falar nada! Já é tarde demais! É tarde demais! Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não! Não é minha culpa! Eu não queria isso! Eu amava eles! Entende? Mas eu não era ninguém! Por favor! Sou um escravo pra obedecer ordens! Por favor, me ajudem! Você está bem, Emma? Por favor, me ajudem! Não quero morrer! Não quero morrer! Ninguém aqui vai morrer! Fica calma e no final tudo vai dar certo! Ele está sangrando! Se não o levarmos a um hospital, ele vai morrer! Todos os humanos um dia vão morrer! Que diferença faz esse aí morrer agora? Eu vou fazer um torniquete! Não toca nele! Encosta nele e eu te mato! Não pode me matar! Eu não estou vivo! Não tem saída, Daniel! O que você fez é muito sério! A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes! Não depende de você! Eu que decido como acaba! Eu morro... Ela morre! Ouviu bem? Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Para! Acho que não dariam ouvidos a mim! Tem que confiar em mim, Daniel! Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem! Quero meu caminho livre! Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando estiver fora da cidade, eu solto ela! Isso é impossível, Daniel! Deixa a garota ir e prometo que não vão te ferir! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Você não vai morrer! A gente só vai conversar! Nada vai acontecer com você, eu te prometo! Passei minha vida inteira seguindo ordens! Agora é minha vez de decidir! Falei! Vou trocar no Nazca! Tempo ver que não é para essa escudida! ! Tempo verduo! Tempo ver, Daniel! Tempo ver que tem uma mudança... Tira certo! Tempo ver, Daniel! Tempo ver, Daniel! Tempo ver, Daniel! Tempo ver, Daniel! Vamos ver! Tempo ver, Daniel! Perdi, Daniel! Tchau, tchau. Tchau, tchau.